Máscara novamente. Nossa! Nesses corredores, vida e morte se cruzam. Estamos no hospital que mais faz transplantes no país, o Instituto do Coração de São Paulo. Aqui, médicos e pacientes sofrem com a falta de órgãos. De cada 10 pessoas que estão na fila do transplante, 6 morrem antes de conseguir um coração. Minha avaliação pode decidir entre o sucesso ou o fracasso. E o fracasso, invariavelmente, é a morte. A dor dos enfermeiros. Infelizmente, para ele, não houve tempo. O tempo foi cruel, imparcial. A agonia de Amanda. Eu vejo 3 e não deu certo. E o presente no dia em que ela completou 13 anos. Fica contente porque vai dar tudo bem. Nossos jovens repórteres acompanham um transplante. Na notícia da doação... O órgão do doador sai daqui com destino ao hospital onde o paciente já está esperando. Ao momento em que o coração volta a bater em outra pessoa. Presta atenção aqui, ó. Ó, viu? Ó. Os bastidores da notícia. Os desafios da reportagem. Agora, o Profissão Repórter. Tudo bem? Então, temos um doador lá na Baixada? A Central de Transplantes de São Paulo avisa que há um coração disponível em Santos. Dá também o nome dos pacientes que têm prioridade. A partir desse momento, eu tenho uma hora em média para dar o retorno para a Central. O doutor Ronaldo Santos é o coordenador de transplantes do Instituto do Coração. Vou te passar o nome desse doador aqui. Ele está na UTI da Neurocirurgia. Chama-se Paulo. Assim que você chegar lá, por favor, me dá uma ligada, tá? Para que a gente possa coordenar. Seu Otávio hoje é o primeiro da lista porque seu estado é muito grave e também por causa do tamanho e do tipo sanguíneo do doador. Eu acho que tem uma chance muito boa de que ele sirva para você. Esse recipiente plástico aqui é onde vira o coração, né? Lá em cima, vale a pena checar, ver se pediu sangue. Seu Otávio começa a ser preparado para a cirurgia. Como é que é esse momento para o senhor, hein? Ah, expectativa muito grande, viu? Até a hora de eu me apagar, dormir, para só acordar no dia seguinte, é uma expectativa muito grande. Nossa equipe também já está pronta para entrar na sala de cirurgia. Ah, é? O transplante não vai acontecer. Esta não é a primeira vez. Aliás, grande maioria das vezes nós trabalhamos, vamos até um grande parque do procedimento e temos que muitas vezes abortar exatamente por situações em que o órgão às vezes já está deteriorado por um estado de choque prolongado. As doações cresceram, mas a conta dos médicos é triste. De cada 2 mil corações doados, apenas 500 têm condições de serem usados e desses 500, só 150 vão de fato para um transplante. A notificação é feita, mas ela é feita tardiamente, quando o doador já está numa condição inaceitável ou irrecuperável. Aumentando ainda mais a espera de quem precisa de um coração. Amanda foi transportando o seu mundo para o pequeno quarto que ocupa na UTI do Incor. Por que você veio para cá? Porque eu estava sentindo muita dor na barriga, falta de ar. Começou quando esse seu problema? Há uns dois anos atrás. No nosso primeiro encontro, no começo de abril, Amanda já dependia de medicamentos e precisava ficar ligada a máquinas para viver. Não pode correr, não pode se esforçar, não pode quase nada. Os médicos tentam não desanimar os pacientes, mas Amanda já aprendeu tudo sobre a rotina do hospital. Já veio algum coração nesse tempo? Já veio três e não deu certo. Por que não deu certo? Porque era muito grande. Grande para você? O que os médicos estão falando para você? Falam que é um exame, para me enganar. Falam? Que é exame. Exame? É. Como assim exame? Eles entram, dão um banho, né? Aí falam que é um exame, mas não é um exame, é o coração. O coração que não serviu para Amanda salvou o Fábio. Ele falou, o coração está entre você, está mais para a menina do que para você. Eu falei, na hora eu não pensei em nada, falei, não importa, o que importa é que sirva para alguém, assim, dessa vez sirva para alguém. Assim, aí na hora eu, assim, não falei nada, não acreditei. Foi impressionante, assim. Você fez o transplante há quanto tempo? Fiz há dez dias. Há dez dias só? Dez dias. Com o coração novo? Com o coração novo, já, nossa, a diferença é incrível, assim. Foi um motivo pessoal que me levou pela primeira vez ao Incor. Estou com um amigo aqui muito mal. Jornalista também. Estou com uma situação bem crítica dele. Esperando a desde 3 de janeiro. Coração. Mas, se Deus quiser não aparecer assim, porque as pessoas têm que botar a mão no peito e ver que... E ver que ele vai ficar muito fraco. Assim, nasceu o livro. A doença de Delmar Marques, a insuficiência cardíaca, começou há 10 anos, na fase mais produtiva de sua carreira de jornalista, escritor e documentarista. O coração fraco tirou dele uma de suas paixões, o hipismo. O senhor Delmar Marques, que nos traz Bela Piconel, na categoria de cavalos extremos. Por causa do agravamento da doença, abandonou também todas as suas atividades intelectuais. Meu colega de trabalho, desde 1975. Ele chegou aqui no hospital no dia 3 de janeiro. E hoje, 4 de abril, ele está na lista de prioridade para o transplante. Uma situação dele é muito grave, ele só consegue se comunicar escrevendo. Delmar se queixa. As sondas dentro da boca e do nariz incomodam e machucam. E pergunta. Pode ser por um segundo, mas qual o tempo de Deus?